Rádio Visão, uma outra ótica da notícia. Um prazer, estamos recebendo aqui, prefeito Brasil Sartori do Entre Juiz, prefeito que está em fim de mandato, não quis ir à reeleição, mas deixou um grande legado para o município de Entre Juiz. Prefeito Sartori, bom dia. Bom dia, Luiz Roque, bom dia, ouvintes da Santo Ângelo. E aí, está tudo bem com o amigo? Sei que o senhor está se cuidando bem. Como é que está a situação aí no Entre Juiz com relação ao coronavírus, hein? Nós estamos nos cuidando e pedindo para a população se cuidar. Aliás, eu, num boletim que publicou na própria Rádio Santo Ângelo, eu avisava e dizia para a população que não é a polícia, não é o decreto do prefeito, não é a autoridade que vai resolver a situação. Quem resolve é a população se conscientizar e se cuidar. Entre Juiz está numa situação que vem um ritmo normal, tendo casos, sendo testado bastante e mantém o mesmo ritmo. Agora, a região aumentou, mas Entre Juiz continua naquele ritmo que vinha, porque nós vínhamos testando muito e controlando muito. Então, acredito que hoje a situação dá para dizer que está controlada. O problema está aqui em Santo Ângelo. É claro que nós dependemos de, 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 até colocamos a nossa chapa à disposição, eu e o Maurão, dissemos, não, se, se for por consenso e na avaliação geral, quiserem que nós continuem, nós podemos continuar. Não que nós se negamos a continuar. Mas, evidentemente, que no consenso chegaram à conclusão de outra chapa, vai o Meneghini e o Jordão, são duas pessoas com, com várias aprovações da comunidade em, em eleição. Meneghini já tinha ganho duas eleições para prefeito, o Jordão já tinha seis mandatos de vereador, quer dizer, a, a, a população de entre juízes praticamente todos já votaram nessas duas pessoas e agora votaram novamente. Então, eu acredito que está tranquilo, está em boas mãos e o município vai seguir bem. Mas, entre juízes reconhece, o senhor fez um excelente trabalho, hein? A gente se esforçou e aí estavam falando a questão de, de resultados até hoje eu faço um exame de consciência e eu até, eu mesmo penso assim que muitas coisas eu não acreditava que ia conseguir fazer nesse tempo porque a gente sabe, sabe das dificuldades. Eu tenho colegas prefeitos nesse mandato que são prefeitos que já foram prefeitos em outra oportunidade, tinha o Valdirec, por exemplo, que já tinha quantas, quatro prefeitos? Não, já estava no quinto, eu acho. O Vicine estava no quinto mandato também. Então, e eles falando que, que, que esse, esse período nosso era o pior desse prefeito de todos da história até hoje que eles tinham enfrentado. e eu acho assim, a gente temia por isso. Então, quando a gente assume, a gente assume, Luiz Roque, com um compromisso que eu acho fundamental, são 52 folhas de pagamento, tem que pagar, né? São 48 meses e 4 décimo terceiro. Imagina tu ir para a história por ser o prefeito que não pagou a folha ou que atrasou a folha. Isso é terrível, né? Então, primeira preocupação é atender aqueles que prestam serviço à comunidade, que são os servidores públicos. E depois atender a comunidade na infraestrutura, na na saúde, nós conseguimos vários avanços em relação ao que era antes que eu tinha sido vice-prefeito no anterior, a gente avançou e agora minha torcida, que a próxima dupla que entra aí, que é o Meneguini e o Jordão, consigo avançar mais ainda e diz, olha, isso aqui o Sertor está fazendo assim, eu consegui melhorar, estou fazendo assim. Então... O caixa da prefeitura o senhor deixou, com certeza, deixou em dia, porque o senhor sempre tinha saldo em caixa, né? Tinha e temos ainda suficientes, vamos pagar o décimo terceiro agora na sexta-feira, dia 11, dia 23 vão pagar a Folha, falava com o secretário... Dia 23 já? Dia 23. Quanto antes eu tenho que encerrar o mandato, então eu tenho que pagar as contas, até para o dinheiro circular na comunidade, para o Natal, aí os funcionários poder gastar no comércio local e para a gente poder também já ir fechando. Eu acredito que vai sobrar um saldo normal, como deve sobrar, porque também a prefeitura não é para dar lucro, sobrar, não é como uma empresa que tem que sobrar o quanto mais para, no final do ano, repartir o lucro. Quanto você teria mais ou menos em caixa? Eu fiz uma conta agora, no mês passado, no livro, né? O recurso vinculado, nós temos por volta de 4 milhões, que é empenhado em obras e é vinculado a alguma coisa destinada, então não pode fazer. Então, esses são por volta de 4 milhões. Mas o dinheiro livre, que é aquele que a gente pode, pelo balanço que eu fiz, nós fizemos uma previsão com o secretário Adelar, que nós temos o superávit esse ano, novamente, como tem sido nos anos anteriores, de 1 milhão e 200, mais ou menos. Evidentemente que eu acelerei um tanto os investimentos nesse ano e muita coisa nós já estamos colocando para a rua. Inclusive, semana passada, nós estávamos fazendo asfaltamento e temos uma previsão ainda de fazer algumas obras esse ano ainda. Estamos patrolando as estradas, estamos encascalhando, nós estamos fazendo a terraplanagem para aquela parte da empresa elite que está se instalando em Entrejuízes, nós estamos avançando normal nas finanças. Então, nós estamos no positivo, tranquilamente. O senhor asfaltou muito, muito lá no Entrejuízes. Foi o principal foco seu durante os 4 anos? Não, o principal foco foi a saúde. Nós avançamos bastante na saúde. Na saúde, nós não tínhamos um pronto atendimento à noite, era o Hospital Santo Anjo que atendia. Nós implantamos um pronto atendimento das 7 às 10 da noite, das 19 às 22, com um médico permanente todos os dias e aí logo adiante avançamos mais ainda. Quando começou a dar superávit a nossa gestão, nós colocamos aí um médico e um dentista com agendamento à noite. Isso é uma coisa inédita. Na região, eu não tenho notícia de outro município que tenha dentista e médico por agendamento à noite. Nós tínhamos agora com a pandemia, o coronavírus está atrapalhando, mas nós tínhamos agendado. Então, aquele aquele moço que trabalha numa empresa, ele não precisa tirar o atestado para marcar um dentista, para marcar uma consulta no médico, aquelas consultas de rotina, isso acabou em entrejuízo. A gente está... Outra coisa que a gente avançou muito na questão de conquista de empresas, que hoje nós estamos chamando gente para trabalhar, inclusive quem quiser trabalhar na elite, que vai começar a operar no final do ano que vem. Qual é a atividade da elite? A elite é a mesma atividade da Fundemisa, ela vai... é uma empresa subsidiária da Fundemisa, ela vai comprar sucata, vai tomar o serviço da Fundemisa, vai fazer em parceria a fundição, moldagem e lá vai fazer a expedição e a... e a final a usinagem e a expedição da... dos equipamentos. Então, é uma empresa que veio para gerar muitos empregos e inclusive hoje estão abertas as vagas de emprego futuro na elite, começando pela Fundemisa, onde ele vai ter que praticar ali para chegar lá já sabendo operar. Prefeito, só para nós fechar, o senhor é... a sua profissão é de advogado e muito talentoso, por sinal. Saindo da prefeitura, o senhor vai votar advogado, já pendurou os livros, vai vir morar em Santo Anjo, vai continuar no Entrejuiz? Eu sei que o senhor tem propriedade lá no Entrejuiz, não sei se... acho que até tem também aqui em Santo Anjo. O senhor vai ficar entre Santo Anjo e entre entre juiz? O projeto inicial é 30 dias de férias merecidas e depois eu me reescrevo na OAB para estar sempre habilitado e eu sou corretor de imóveis, também tenho empreendimentos imobiliários, também eu tenho meus loteamentos lá em Entrejuiz e eu vou trabalhar na área imobiliária, essa aí também, bastante. Nós temos aqui que comemorar, Isroque, na gestão que eu destacaria, dois prêmios nacionais nós recebemos nesse meu mandato. Há uns dois anos nós ganhamos 100 mil reais de um projeto de patrulha agrícola, onde a Secretaria da Agricultura ganhou por ter sido o primeiro lugar no estado e terceiro lugar no Brasil. E agora o nosso setor de contabilidade e finanças foi premiado também em terceiro lugar, junto com outros dez municípios, quer dizer, tem o primeiro lugar de Santa Catarina, o segundo lugar de aqui do Rio Grande do Sul e o terceiro lugar é Entrejuiz e mais outros nove municípios que ficaram entre os cinco mil quinhentos e setenta municípios em terceiro lugar em controle da gestão financeira. Então aqui eu quero render um elogio à Secretaria da Fazenda e todo o pessoal que trabalha nesse setor financeiro de Entrejuiz. financeira da Fazenda e Euro